Pré, 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 pré Prancis Luiz, o Astro do Forró, vem aí, neste sábado, dia 19 de agosto, grande festa com Prancis Luiz, o Astro do Forró, no bar do Júlimar, no bairro Morada do Sol, próximo à igreja evangélica. Sem ninguém, ninguém vive sem carinho, ninguém vive sem... Quem chorava hoje, quem sorria hoje chora, pra mim passar... Venha curtir o maior show de forrola e brega, ao som de Francis Luz. Vou morar num bar, beber pra curar, a dor da saudade... Neste sábado, dia 19 de agosto, a partir das 22 horas, no Bar do Jurimar, bairro Morada do Sol. E o melhor de tudo, você vai contar com total segurança. Organização Jurimar e Fala Mansa. Vou morar num bar, beber pra curar, a dor da saudade que dá, volta vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Eu tô te chamando, gritando teu nome, ainda tô aqui, volta ao lado.